Alô, torcedor do Falcão, mais uma grande novidade chegando aqui no CT Nakazawa em Atibaia, Carlinhos, lateral esquerdo. Carlinhos, boa tarde, um prazer falar com você. Queria que você falasse aí pro torcedor, Carlinhos, esse retorno à equipe do Falcão depois de um período aí jogando pela equipe do Boa Esporte. Boa tarde, Du. Primeiramente, agradecer a Deus por a oportunidade. Bom, voltando de empréstimo, onde eu estava pela equipe do Boa Esporte, fiquei 10 meses lá, onde foi muito bom, muito importante pra minha carreira. E agora estou retornando ao Falcão, muito feliz, muito honrado de vestir essa camisa. Expectativa muito boa, espero junto com meus companheiros aí conquistar os objetivos do clube, que é o mais importante pra gente. Torcedor em geral, a maioria, acabou não conhecendo muito o Carlinhos, né? Chegou aí, fez alguns jogos treinos, se destacou até no amistoso contra o Boa, né, Carlinhos? E acabou se transferindo por empréstimo à equipe mineira. Contar um pouquinho pro torcedor, pessoal que não conhece você, característica do Carlinhos, lateral, mas gosta também de atacar. É, então, eu recém tinha sido contratado pelo Falcão, né, fiquei aqui, eu acho que 15 dias apenas, onde joguei dois amistosos contra o Boa Esporte, houve interesse, fui emprestado, e agora tô retornando. Minha característica é, sou bastante rápido, técnico, firme na marcação, mas costumo também chegar pra finalizar, dar assistências, e é isso aí. A equipe aí, por intermédio do presidente Alexandre Carlinhos, acabou segurando seus principais jogadores, trouxe alguns bons reforços pra ajudar a equipe aí na Copa Paulista. O enceio, com certeza, é primeiro classificação, e depois aí, quem sabe, chegar até o título. Como é que você vê essa situação? Como é que você encara esse desejo aí do presidente e de toda a comissão técnica? Bom, eu vejo um respaldo muito bom da diretoria, né, eles manteve boa parte do time que tava disputando a Série A2, e fizeram algumas contratações pontuais também, alguns voltando de empréstimo, no caso, como eu. Tem um grupo muito qualificado, eu vejo uma equipe muito boa, muito qualificada, e juntos aí, né, a gente pensa passo a passo, né, buscar a classificação, mas o objetivo maior é ser campeão e conquistar a vaga na Série D. A equipe já estreia no próximo dia 4, aí na Copa Paulista. Como é que tá o Carlinhos, já treinando, como é que tá a sua parte física? Se precisar do Carlinhos pra estreia aí, tá em condições? Bom, eu vim jogando, particularmente, creio eu que tô bem fisicamente. Tô à disposição, tô à disposição, isso aí eu deixo pro treinador, mas se precisar contar comigo, eu creio que tô à disposição. Falar da competição, adversários como o Ferroviária de Araraquara, o Comercial de Ribeirão Preto e o Velho Clube, sua opinião, o grupo do Falcão, na competição? Bom, é um grupo muito disputado, né, mas eu creio que não vai ser fácil, a gente sabemos que não vai ser fácil, mas a gente vai procurar dar o melhor, e claro, a gente vai querer buscar a melhor colocação possível, né, classificar em primeiro, respeitando os outros adversários. Pra finalizar, um recadinho especial pro torcedor do Falcão, a gente sempre brinca, né, o torcedor apaixonado do Falcão, tem certeza que vão tá vibrando aí com o seu retorno à equipe do Atibaia. Fala, torcedor do Falcão, que é o Carlinhos, mandar um abraço pra vocês aí, espero que vocês possam tá torcendo pra gente, mesmo não podendo tá no estádio, sei que vocês acompanham o clube aí nas redes sociais, e espero dar muita alegria pra os torcedores aí, junto com meus companheiros. Valeu! Tchau, tchau!